Um mandado de prisão preventiva foi cumprido pela polícia civil em desfavor de um homem de 26 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de estuprar as duas enteadas de 7 e 10 anos de idade. Ô Marcos, esse é o tipo de assunto que a gente vai ser protocolar aqui. É... não vou, não vou manifestar, Marcos, por favor. É um assunto, digamos assim, bem tenso, né, quando a gente está reportando, né, para os nossos telespectadores. E olha só, uma equipe, né, do conselheiro tutelar de Coronel Fabriciano já investigava, Nico, esse caso desde a semana passada, mas precisamente no dia 3, os conselheiros tutelares entraram em contato rapidamente com a polícia civil e, né, relataram sobre esse abuso desse padrasto das meninas, né, Elas com idades de 3 e... perdão, de 7 e 10 anos. Segundo as investigações da polícia civil, esse rapaz, esse homem de 26 anos, aproveitava da ausência das meninas, né, com idade de 7 e 10 anos, para cometer o crime. A companheira, né, desse rapaz, desse homem de 26 anos, ela trabalhava à noite. Então ele aproveitava a ausência dessa mulher para abusar dessas garotas. A polícia civil destacou, né, o empenho, né, a eficácia do trabalho dos conselheiros tutelares que agiram rapidamente e colheram, né, as provas para chegar até esse homem, né, e assim abordá-lo, né, e assim ele foi preso e levado para a delegacia da polícia civil de Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. É um assunto delicado, é um assunto asqueroso, é um assunto... Eles não gostam que falem a palavra aqui, né, Marcos, mas é um assunto nojento, né, nojento, né, revolta, revolta. Os colegas lá, o Nike lá, vira até o rosto na hora que começa a chamar essa matéria aqui, ó. Ninguém aguenta isso, não. É, mas o importante do que a gente está contando, Marcos, é a intervenção policial, a intervenção da justiça, que tem acontecido, né, e isso serve também de alerta para outras crianças. A gente tem um público infantil aqui sensacional, que acompanha o balanço geral, né, você que é vítima de algum abuso, de algum tormento nesse sentido, mesmo sendo ameaçado, não se sinta coado, não. Conta para alguém, conta para a professora, conta para o tio, conta para o avô, qualquer que seja esse abusador aí, é para que ele vá pagar, né. É assim que funciona. Obrigado, viu, Marcos. Desculpa o desabafo aí, amigão. É.